Olá, meus amores lindos do meu coração, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não sabe, meu nome é Ellen Wolf Mendoza, sou do canal Ellen Wolf. Tô aqui pra fazer mais um vídeo aqui pro canal, eu tô aqui sentadinha. Estamos num cenário diferente. Gente, eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês, vou fazer um update aqui pra vocês. Agora é 10 horas da noite. Eu tô aproveitando pra gravar aqui um pouco, tá? Enfim, se você é novo aqui nesse canal, já vou pedir pra você deixar o like, compartilhar os vídeos nas redes sociais, me seguir no Instagram, é o Ellen Wolf Mendoza, e me seguir aqui no YouTube também. Ah, já até esqueci como faz vídeo, gente. Então, gente, antes de eu liberar um vídeo do meu novo canto, do tour da minha kitnet, eu preciso explicar pra vocês uma nova fase da minha vida que tá acontecendo, né? Pra quem não sabe, eu estava morando no Salto do Céu. Meu contrato da prefeitura acabou, como eu falei no vídeo anterior, né? O contrato acabou. E eu vim pra Cuiabá procurar emprego, graças a Deus, eu consegui super rápido emprego aqui. E vou começar a trabalhar, creio eu, semana que vem já. Depois de um mês quase parada, eu vou... Acho que vai dar um mês certinho parada, eu vou começar a trabalhar de novo, graças a Deus. Assim, gente, no início, de antemão, eu fiquei muito triste, muito chateada, porque eu não estava preparada pra me mudar. Na verdade, eu ainda não tô, gente. Preparada pra me mudar, porque eu não queria ficar sozinha de novo. Eu não queria ficar longe da minha filha, porque, pra quem não sabe, eu tô em Cuiabá. E minha filha ainda não tá aqui comigo. Então, assim, por mais que eu estava morando na casa da minha mãe, minha mãe tava dando muita atenção pra Heloísa, mas ela estava ali, ela tava lá, eu tava vendo ela, era diferente do que eu estar aqui. Acabou que eu tive que vir pra cá, porque eu preciso trabalhar, né, preciso fazer minha vida. Não queria, tá aqui de jeito nenhum. Mas eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. E eu preciso passar por isso. Se eu vou voltar pro salto ou não, eu não sei. Só Deus sabe o que ele vai tomar. Vou tentar deixar minha vida seguir os passos dele, os caminhos dele. E Deus sabe das coisas. E, assim, gente, graças a Deus, Deus não me desamparou. Deus tá cuidando de cada detalhe. Tanto de onde eu tô morando, tanto do hospital que eu vou trabalhar aqui em Cuiabá, um hospital muito bom. Tanto de pessoas que me receberam aqui, que, inclusive, se estiver assistindo, vou mandar um beijo pra vocês. Gente, eu não tenho, assim, muito o que falar. Quero falar pra vocês que vai começar uma nova fase aqui na minha vida agora. Morando sozinha. Nunca... Eu confesso que eu nunca morei sozinha, gente. Assim, eu já morei sozinha quando eu tinha uns 23 anos. Acho que eu tava com uns 23 anos, 22 anos. E eu morei sozinha aqui em Cuiabá. Não tinha a Elô. E... Eu vim pra cá. E eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto de ficar sozinha. Então, eu confesso, assim, que naquela época, 10 anos atrás, eu aluguei uma kitnet. Eu lembro até hoje da kitnet. Da primeira kitnet que eu aluguei. Da primeira vez. Da primeira kitnet que eu aluguei quando eu vim pra Cuiabá. Ela era perto da padaria do Moinho. Pra quem é daqui de Cuiabá, vai saber. Ela é lá perto do Bosque da Saúde. E... Era uma kitnet simples e tudo. A gente comprou os móveis tudo no pregão naquela época. Nesses pregão que tem lá perto da rodoviária. Aí a gente comprou um monte de coisa lá. Usado e tudo mais. Depois eu fui comprando mais coisa. Aí eu fiquei, acho que eu creio que eu fiquei lá uns seis meses. E logo eu comecei a fazer outra faculdade de odontologia. Aí eu conheci uma menina na faculdade. O nome dela é Sabrina. E ela me convidou. Aí ela falou que tava precisando de gente pra dividir apartamento. Era um apartamento, um condomínio bom. Seguro. E como eu ficava muito tempo sozinha e tudo mais. E... Aí eu fui. Ia aumentar 200 reais do aluguel. E eu fui morar pra dividir apartamento com essas meninas. Confesso que eu mais ficava sozinha lá também do que com elas. Elas quase não paravam lá. Porque na época a Sabrina namorava. E a outra menina nem ficava lá. Então assim, eu ficava muito sozinha. Muito sozinha mesmo lá. Então logo em seguida arrumei um namorado. Que é o pai da Heloísa. Casei e tive a Helo. É, porque Deus sabe das coisas. Então fui pra lá, arrumei a Heloísa e casei. Enfim. Então, tô aqui de novo. E eu espero que dê certo dessa vez. Confesso que eu tô um pouco assustada. Tô com um pouco de medo. E... O que mais pega é ficar longe da minha filha. Só isso. Gente, ficar longe da minha filha pra mim é muito difícil. Inclusive, quando eu fui pra Porto Alegre. Em 2020. Final de 2020. Foi em dezembro de 2020. Eu fui pra Porto. E deixei a Helo com a minha mãe. Eu não consegui ficar... Acho que eu fiquei um mês longe dela. Foi estourando. Foi muito, assim. Foi muito difícil. Eu não aguentava. Não conseguia ficar um minuto longe dela. E logo eu dei um jeito de pegar ela. E trazer ela lá pro Rio Grande do Sul. E eu espero que aqui eu também consiga trazer minha filha logo pra cá. Porque... Eu não consigo ficar longe dela. Não consigo mesmo. Eu sinto falta. Tipo assim... Filho, filho estresse. Por mais que filho estresse a gente. Dá trabalho. Mas sei lá. A Heloísa é minha fortaleza. Ela que me fortalece como pessoa. Como mulher, sabe? Eu não sei explicar. Uma força que vem de outro... Sobrenatural. E... Eu longe dela... Eu me sinto fraca. Parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Ai, gente. Enfim... Não vou promulgar muito esse vídeo. É só pra falar que a gente vai começar em uma nova fase. Eu espero conseguir gravar mais conteúdos pra vocês. E... Eu espero que vocês acompanhem essa minha nova fase. Essa nova saga. Eu não quero reclamar das coisas. Ficar reclamando. Tô tentando colocar palavras positivas. Fazer pensamentos positivos. E... Palavras positivas também. Porque palavras... Tem muito poder e pensamento mais ainda. Então... É acreditar. A gente acreditar e ter fé. Por mais que às vezes... Às vezes essas adversidades que vêm na vida da gente. É pra testar a nossa fé. Testar. Porque... Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então... Tem até um versículo na Bíblia que diz. Mas quando fraco estou, então forte eu serei. Então... Eu confesso que... Nesses últimos dias. Nessas últimas semanas que eu passei por tudo isso. Perca de emprego. Procura de trabalho. Procura de kitnet. Até chegar aqui. Eu tive dias que... Eu chorei bastante. Eu fiquei... Tava muito triste. Proclatinei até o último momento pra chegar aqui. E... Mas sempre eu tentava... Pensamentos positivos. Pensamentos positivos. E o medo é um sentimento, né gente? Infelizmente. É um... É um sentimento. Não é o que fazer. Então... Confesso que eu tive medo. Tive muito medo. De chegar até aqui. Mas cá estou eu. Pra dar minha cara tapa aí. E... Será que Deus faça o melhor pra mim? E é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esquece de se inscrever. Deixar o like de vocês. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.